Oi, oi gente, tudo bem? Rosana Caroline, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui, gente, eu vou mostrar como antecipar o saque do auxílio emergencial através do aplicativo Nubank. Então, pra você aí que já recebeu a sua quinta parcela no Caixa Tem, você pode estar antecipando, né, porque todo mundo aí já sabe que tem um calendário próprio pra tá fazendo o saque, então você pode antecipar o seu valor aí de 600, 1.200 ou 1.800 reais através do aplicativo do Nubank. Eu vou estar fazendo aqui esse processo pra uma pessoa da minha família, pra uma tia minha, e vou tá mostrando aqui pra vocês o passo a passo. Vou mostrar aqui pra vocês aqui o saldo de 600 reais que ela recebeu da quinta parcela, e agora eu vou aqui no aplicativo do PagBank. Aqui já no aplicativo, pessoal, eu vou aqui na opção Depositar. Lembrando, se você não tem a conta do Nubank, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você vai abrir a conta, é bem rapidinho, certo? E depois você vai aqui na opção Depositar. Aqui você vai na primeira opção, Gerar um boleto de depósito. E aqui você vai colocar o valor que você deseja depositar. Então, eu vou digitar aqui os 600 reais. E agora eu vou clicar em Confirmar. Pronto. Aqui apareceu o código que você vai precisar desse código aqui. Você vai copiar. Vai voltar novamente aqui no aplicativo Caixa Tem. Aqui, quando você entrar no aplicativo Caixa Tem, automaticamente já vai aparecer aqui o código de barras. Você vai aqui na opção Pagar. Vamos aguardar aqui que está processando o código. O valor do seu boleto é de 600 reais, porém, ele aceita o pagamento de qualquer valor. Digite o valor que deseja pagar. Então, eu vou digitar aqui os 600. Está tudo certo com o seu pagamento? Sim, realizar pagamento. Agora eu vou clicar aqui. E agora eu vou digitar aqui a senha do Caixa Tem para concluir o processo de depósito. Vou dar uma pausa aqui. Pronto. Pagamento feito com sucesso. Pronto, pessoal. O pagamento foi feito. Vou voltar aqui para vocês verem que o saldo ficou zerado. Ficou somente 64 centavos. E quando esse valor estiver lá na minha conta do Nubank, eu vou dar continuidade com o vídeo, tá bom? Pronto, gente. Tudo certo. Voltei aqui para mostrar para vocês que o valor já foi depositado aqui na minha conta do Nubank. Como vocês podem ver aqui, transferência recebida no valor de 600 reais. Lembrando que eu fiz o pagamento lá pelo Caixa Tem, dia 31 de agosto. E quando foi ontem, dia 1º de setembro, o valor já estava disponível aqui na minha conta. Então, daqui você pode fazer a transferência para uma conta sua poupança, ou para uma conta corrente. Qualquer tipo de conta, você pode estar fazendo aí a transferência, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.